Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O esquema de segurança para a abertura dos jogos amanhã no Maracanã está pronto. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, conversou hoje com jornalistas. Quem tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro é a repórter Luana Karen, que conversa agora com a gente. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, conseguiu-se chegar ao início dos jogos sem nenhuma pendência. Os governos municipal e federal garantiram 270 milhões de reais para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ao todo, o governo federal destinou 2 bilhões e 900 milhões de reais especificamente para garantir o esquema de segurança. O ministro Padilha também afirmou que cerca de 100 mil pessoas vão trabalhar nos vários locais em que vão acontecer os jogos e que este é o maior evento já realizado na história do Brasil. Amanhã, falando do aparato de segurança, na abertura, várias ruas e avenidas ao redor do Maracanã e próximas ao estádio vão estar isoladas. Os deslocamentos das autoridades vão ser feitos em comboios, em vans e em ônibus e carros particulares não vão passar nas imediações do Maracanã. O público só vai conseguir chegar ao estádio usando o transporte público. A expectativa é de que cerca de 50 chefes de Estado e de governo participem da cerimônia de abertura amanhã às 8 horas da noite lá no Maracanã. José, voltamos com você. Obrigado, Luana, pela sua participação ao vivo e as informações aí do Rio de Janeiro. E o presidente em exercício Michel Temer segue para o Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira no Palácio Itamaraty, na capital fluminense. No fim da tarde, ele recebe cerca de 60 chefes de Estado e também representantes dos países que vão participar das Olimpíadas, que vêm ao Rio para acompanhar então a abertura. Depois, todos se dirigem para o estádio do Maracanã, onde ocorre a abertura dos jogos a partir das 8 da noite, como disse a repórter Luana Karen, agora direto do Rio de Janeiro. Autoridades de várias partes do mundo já estão no Rio de Janeiro para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos, marcada para amanhã. No início da tarde, o vice-presidente de Angola, Manuel Domingos Vicente, desembarcou com a comitiva no Rio de Janeiro. Quem chegou logo em seguida foi o presidente argentino, Maurício Macri. Integram a comitiva do país vizinho, a primeira-dama Juliana Alwada e ministros. No fim da tarde, o presidente da Suíça, Johann Schneider, pousou na base aérea do Galeão. E no início da noite, o rei Felipe da Bélgica chegou acompanhado da rainha Mathilde. Logo no dia da abertura, a Casa Brasil contou com um evento internacional sobre nutrição, realizado pela primeira vez no Brasil. O local reuniu representantes dos principais órgãos mundiais dedicados ao combate à obesidade infantil e à má nutrição. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que o Brasil tem adotado medidas para garantir uma alimentação saudável à população e falou sobre um projeto de educação alimentar para as crianças. Há um programa em uma negociação em andamento com o Ministério da Educação, que esperamos convencer o Ministério da Educação a dar aulas sobre nutrição, que a merenda escolar vai estar no padrão da alimentação saudável. A criança vai começar reclamando na escola que a comida está sem sal. E vai terminar reclamando em casa que a comida de casa está com muito sal. Para isso, as professoras vão ter que explicar e ensinar a essas crianças por que a merenda terá menos sal. O governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro apresentaram hoje como será feito o aproveitamento de equipamentos e centros esportivos construídos para as Olimpíadas e Paralimpíadas. Ao todo, 22 instalações esportivas foram construídas ou reformadas para a realização da Olimpíada. O governo federal investiu pouco mais de 2 bilhões de reais nessas instalações, o que representou 30% do investimento feito na competição. Entre os legados está o Centro Olímpico de Treinamento, localizado na Barra da Tijuca, que vai se transformar em dois centros aquáticos e em quatro escolas públicas. Nós teremos a participação de todos, a possibilidade de que todos possam ter o esporte na sua vida enquanto fator de desenvolvimento social, educacional, pessoal. A herança olímpica também está em 216 tipos de materiais e equipamentos esportivos adquiridos pela União por quase 119 milhões de reais. Com o fim das competições, parte desses itens vai para as Forças Armadas e o restante vai para as Prefeituras, governos estaduais e confederações esportivas. Entre os itens estão piscinas e pisos oficiais para badminton, handball, tênis de mesa, pentáculo moderno, além de materiais esportivos do atletismo. Também entra na conta do legado olímpico a nova sede do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, localizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O governo federal destinou mais de 150 milhões de reais para a construção do prédio e quase 75 milhões de reais para a compra de equipamentos e materiais. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tudo o que foi construído para a Olimpíada terá uma destinação com o fim dos Jogos. Não fizemos elefantes brancos, não temos nenhum castelo com nome de estádio, tudo aqui foi pensado para o legado, para servir ao nosso país. Então vamos ver por onde a chama olímpica já passou hoje no Rio de Janeiro? A tocha levou muita gente à praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. O surfista Rico de Souza, considerado embaixador do esporte no Brasil, conduziu o fogo olímpico em cima de uma prancha. Toda a família dele foi prestigiar. Só para lembrar, o surf deve estrear como esporte olímpico nos Jogos de Tóquio em 2020. Depois de pegar uma praia, a tocha seguiu por bairros das zonas oeste e norte da cidade. E agora à noite, o símbolo olímpico vai dar gávea à Copacabana. Prepare a sua torcida! Amanhã é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil! E para celebrar o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, monumentos mundo afora estão com uma iluminação especial esta noite. Em Atenas, na Grécia, berço dos Jogos, o estádio Panatinaikos, que recebeu as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em 1896, está verde e amarelo. Na China, o Estádio Nacional de Pequim, o Ninho do Pássaro, exibiu o símbolo da Rio 2016. E na capital japonesa, a homenagem ao Rio foi na Torre Tóquio Skytree. Aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, o Cristo Redentor ficou verde e amarelo à espera da abertura oficial dos Jogos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Amanhã, às 9 horas da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.